Facite plantar. O que é sintomas e tratamento? Olá pessoal, tudo bem? Este problema é muito comum, mas necessita de tratamento para não se agravar. Um dos principais motivos para que muitas pessoas sintam dor no calcanhar é a facite plantar. Trata-se de uma inflamação da fáscia plantar, um tecido localizado na sola do pé que tem uma camada de gordura para absorver o impacto e liga o osso que compõe o calcanhar aos dedos. Este problema tem maior tendência a surgir quando há uma tensão ou utilização da fáscia, resultando em dor e dificuldade para andar, além de outros sintomas que vai ver a seguir. Sintomas da facite plantar. A dor pode ser aguda ou se tornar crônica quando não tratada. Quem sofre de facite plantar costuma sentir Dor nos pés. A pessoa que está com esse problema vai sentir dor logo ao se levantar da cama, depois de ficar em pé por horas, ao subir e descer escadas e depois de exercícios intensos. Rigidez. A sensação de rigidez é como se a pele, os tendões e os músculos não conseguissem esticar e então fica difícil fazer os movimentos normais para caminhar. Sensação de ardor na sola do pé. Especialmente depois de uma atividade muito cansativa, a sola dos pés vai estar mais inflamada e causando ardor ou queimação e dor. Principais causas. A facite ocorre quando a fáscia plantar sofre pequenas rupturas que inflamam. Existem fatores de risco para o desenvolvimento dessas rupturas, que contribuem a médio e longo prazo, para que o problema se agrave caso não seja tratado. Faixa etária. A facite é mais frequente em pessoas com idade entre 40 e 60 anos, pois com o tempo as fáceas vão perdendo a elasticidade e a camada de gordura vai ficando mais fina e menos eficiente. Isso também vai depender de como é o estilo de vida de uma pessoa mais nova, que tem maior risco de desenvolver o problema considerando os próximos fatores. Determinadas atividades físicas. Os exercícios físicos que exigem muito impacto nos calcanhares e nas fáceas plantares aumentam o risco de desenvolver o problema. Por exemplo, as corridas de longa distância ou o balé. Problemas nos pés. Quando já existe algum problema que cause inchaço nos pés ou dor, mas ainda continua forçando a região, aumenta o risco dessa dor ser uma facite plantar. Obesidade. A obesidade, quanto mais se agrava, acaba por sobrecarregar os músculos e os ossos dos pés e das pernas. Toda a estrutura do corpo é impactada pelo excesso de gordura, dificultando a mobilidade, a circulação e causando vários outros problemas de saúde. Trabalhar muito tempo de pé. Algumas profissões exigem bastante dos pés. Professores, atendentes de lojas, seguranças e operários são alguns exemplos de funções em que é necessário ficar de pé a maior parte do tempo. Tensão no tendão de Aquiles. Esse tendão faz a ligação entre os músculos da panturrilha e o tornozelo. Ele pode ficar muito tenso por usar salto alto, por exemplo, e acabar inflamando as fáceas plantares. Calçados inadequados. Sapatos de salto com solas macias em excesso ou que não dão o melhor apoio à curvatura do pé podem ser um problema logo nos primeiros dias de uso. Se a dor persistir, experimente ficar um tempo usando outros sapatos mais confortáveis. O melhor a fazer quando sentir os sintomas é consultar um ortopedista ou um fisioterapeuta para saber qual é a raiz do problema e iniciar um tratamento. Se as dores persistirem por uma semana, agende uma consulta. O médico irá traçar um histórico do paciente e depois é feita uma avaliação física para revaliar alguns dados relevantes sobre o pé, como o grau de sensibilidade na sola, existência de um pé chato ou o cavo. Leve inchaço ou vermelhidão e nível de rigidez ou tensão no arco da sola. Tratamentos possíveis. Habitualmente, o tratamento é feito por meio de analgésicos e anti-inflamatórios, além da fisioterapia. Os médicos reduzem a inflamação e a dor enquanto o físico corrige o problema e recupera a sola dos pés, recomendando mudanças necessárias nos hábitos de vida para que não volte a acontecer. Sempre que possível, conforme as orientações do fisioterapeuta, é importante apostar em alongamentos, em mais tempo de descanso físico e em calçados apropriados. Raramente é necessária uma intervenção cirúrgica. Quanto aos remédios para a facite plantar, apenas o médico pode recomendar os medicamentos mais adequados para cada caso, além da melhor dosagem e do tempo de tratamento. Essas orientações devem ser sempre seguidas, por isso, evite a automedicação. Além disso, não pare de tomar o medicamento sem falar antes com o seu médico. Caso tome o remédio mais de uma vez ou em doses maiores do que aquelas que foram prescritas, obedeça às indicações da bula. Expectativas associadas ao tratamento. Normalmente, as alternativas não cirúrgicas diminuem a dor e podem durar entre várias semanas a dois anos ou até os sinais de facite plantar desaparecerem completamente. A maior parte das pessoas melhora em cerca de nove meses. Complicações associadas a facite plantar. Nunca se deve ignorar esse problema. Caso contrário, é provável que ocorra uma dor crônica na região do calcanhar que poderá prejudicar a qualidade de vida. Além disso, evite mudar a forma de caminhar só para atenuar a dor da facite. Essa atitude poderá, ao longo do tempo, desencadear outros problemas nos pés, nos joelhos, no quadril e na coluna. Dicas caseiras para uma recuperação eficiente. Veja alguns conselhos que podem ser adotados em casa para intensificar o tratamento, se assim o médico permitir. Ponha gelo no local com dor pelo menos duas vezes ao dia, por 10 minutos. Em especial, nas primeiras 48 horas, quando começar a sentir que a dor não passa. Recorra a palmilhas ortopédicas ou a pequenas almofadas feitas de feltro para colocar na região do tornozelo ao caminhar. Utilize talas noturnas, recomendadas pelo fisioterapeuta, para estender a fáscia lesionada. Dicas de prevenção. Alguns conselhos relevantes para evitar a inflamação na fáscia plantar são manter um peso saudável, fazer alongamento no corpo todo, diariamente, talvez até várias vezes ao dia, e usar apenas calçados confortáveis. Então, é isso pessoal, a dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar, compartilhe com seus amigos. Quem não foi inscrito no canal ainda, a gente se inscreva. E não esqueçam de ativar o sininho de notificação para receber novos vídeos aqui do canal. E quem já é inscrito, por favor, desative o sininho e ative novamente, porque o YouTube não está mandando recomendação de vídeos para vocês. E aí, vocês não estão vendo meus vídeos novos. Então, é isso, vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau!